Coleiro Playboy, da onde eu adquiri esse coleiro? Quem foi o criador que criou esse coleiro? E por que o canal do Criatório Alcântara, o Criatório Alcântara, interessou em adquirir esse belo coleiro? Então bora lá galera, saber sobre a contratação do coleiro Playboy. Este aqui é o coleiro pessoal, o Playboy, tá? Esse coleiro, ele veio lá da cidade de São Paulo. O proprietário que foi dono desse coleiro foi o Rafael Mesquita. Eu queria agradecer muito o Rafael, tá? Que sempre ajudou o canal aqui do Criatório Alcântara. Principalmente passando nessa bela ave, que é um coleiro tanto tui-tui. Antes dele vir aqui para o canal do Criatório Alcântara, pessoal, esse coleiro, ele cantava um tui-tui um pouco sem voz. Assim que ele chegou aqui no Criatório, por ele estar ouvindo o canto tui-tui Alcântara pura fibra, ele começou a lapidar o canto e começou a incorporar a voz e pegar mais voz. Então com isso ele está cantando com mais voz e com as notas mais explicadas. Eu vou deixar passando aí para vocês verem o que esse coleiro cantava o antes e agora o depois. Tchau. 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 Vocês viram aí nesse vídeo que o coleiro, pessoal, ele cantava um pouco sem voz e todos cantam bitola, bitolão. Seria entrada e meio comprido. Por ele estar ouvindo o canto agora, tui-tui Alcântara pura fibra, ele começou a lapidar o canto e começou a encurtar o canto e está cantando com mais voz e aprendeu a cortar canto e picar canto. Então com isso ele vai se tornar, ao passar do tempo, ao passar dos anos, um coleiro velocista, picador de canto e mais veloz. E com uma voz também, com tui-tui mais perfeito, mais redondo. Mas, pessoal, esse coleiro eu adquiri do Rafael Mesquita principalmente pelo canto e por quê? Porque esse coleiro é o verdadeiro galador nato, aquele coleiro que gala e enche. Esse coleiro, pessoal, ele não precisa estar na época dele, que seria na época da reprodução para poder ele galar e encher. Se caso uma fêmea aprontar fora de época, é só colocar e ele vai galar e ele vai encher. Ele é aquele galador, pessoal, que ele gala e enche. Não é todos os coleiros, pessoal. É raramente o coleiro que gala fora de época e enche. Muitos coleiros também, você tem que esperar abaixar o espigãozinho, tá? Para poder ele estar pronto. Chegar a época mesmo da reprodução para poder ele galar e encher. Esse coleiro não. Você pode pôr qualquer época do ano que você vai pôr e ele vai trazer resultado, ele vai encher. Esse é aquele coleiro que galou muitas fêmeas mesmo e nunca negou. Toda fêmea ele encheu. É o verdadeiro galador nato. Eu tenho um vídeo aí para poder mostrar para vocês, para poder vocês entender quando o coleiro está pronto para poder galar, para poder ele encher. Eu vou deixar um card aparecendo aí, para poder você ver o coleiro quando ele está com o espigão arriado, o espigão baixo. Este é o momento de você colocar o seu coleiro para galar a sua fêmea. Aí vai galar e é gala certa na certeza. Mas se caso você colocar o seu coleiro para galar sem estar com o espigão baixo, ele não for um coleiro diferenciado que nem esse, que é um galador nato, ele vai galar e não vai encher. Porque é poucos coleiros que enchem toda a época do ano e qualquer época que você colocar, ele vai encher sua fêmea. É raro. Aí pessoal, vocês vão perguntar, Devanir, mas como que foi a doação? Como que você adquiriu essa ave? O que você passou para o Rafael para você adquirir essa ave? Eu passei pessoal, um casal de coleiro e mais um filhotinho. Então foi três aves para poder eu adquirir esse coleiro aqui. Então a gente fez uma troca, uma doação, que seria uma permuta. Eu passei umas aves para ele e passou umas para mim. E eu adquiri essa ave dele. O Rafael, pessoal, para quem não conhece, eu queria agradecer ele nesse vídeo por tudo que ele fez para o criatório. Essa abertura que vocês veem o coleiro voando, foi ele que gravou na casa dele e mandou esse vídeo para mim. Aquele vídeo que eu postei há pouco tempo, que seria o coleiro voando na voadeira enorme, que tem amortecedor de tripa de mico, ele que mandou esse vídeo para mim. Então tem muitos vídeos no canal aí, tá? Que seria a gravação que foi feita lá na casa dele. Principalmente a que escolher em voadeira grande. Foi ele que mandou para poder eu estar postando no canal. Então eu queria agradecer muito o Rafael Mesquita, tá? Rafael Mesquita, ele é lá da cidade de São Paulo. Ele é policial civil. Um cara muito respeitado no meio dos passarictores, tá? Curte demais o coleiro. Um amante de pássaro mesmo, tá? Ele gosta de coleiro que cante, que joga o canto para o alto. Então esse coleiro aqui é um coleiro que ele canta o dia todo. É aquele coleiro disposto para cantar. Então deu o trabalho dele passar essa ave aqui para mim, tá? Mas ele sabia que ele passando essa ave para mim, eu não estava adquirindo essa ave. Simplesmente para pegar e passar para outro. Essa ave seria para o criatório. Para poder eu reproduzir com ela, né? E eu tirar os filhotes. Inclusive eu passei para ele depois o filhote que foi criado com ela. Ele sendo o pai. Passei para ele depois também. E legal, pessoal, esse coleiro aqui, eu coloquei ele para a galá, uma fêmea de coleiro laranjeiro. E eu vou mostrar aqui para vocês o que nasceu. Eu fiquei surpreso. Nasceu um coleiro laranjeiro puro. A fêmea é laranjeira. E eu coloquei para galá com ele. Vamos falar assim, ó. Ele galou uma fêmea de coleiro laranjeiro. E saiu um coleiro puro, puro, puro laranjeiro. Deixa eu pegar aqui a gaiolinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver onde nós foca bem. Vamos ver se vai dar para vocês verem bem. Então, ó. Saiu um coleiro laranjeiro puro, 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 puro. Olha que lindo. Ele ainda é pardão, sabe? Mas daqui a pouco ele fica laranjadinho, né? E das peninhas pretas. Saiu um casal. Eu segurei apenas um casal para mim esse ano. Apenas um casal. E esse casal saiu dois machos. Só que um escapou. Um fugiu. Eu tinha nomeado um como play e o outro como boy. Aí o boy vazou e sobrou só o play. Mas ficou um coleiro laranjeiro puro, puro, puro laranjeiro. Pessoal, então essa foi a contratação, tá? Deixa eu colocar aqui em cima dessa caçamba aqui para nós terminar o vídeo. Esta foi a contratação. A forma que eu fiz para adquirir esse belo coleiro, né? Que é o coleiro playboy. Então eu queria agradecer muito mesmo, né? O Rafael Mesquita lá da cidade de São Paulo. Um criador amante de pássaros, tá? Policial civil respeitado lá na cidade. Que curte demais aves. Tanto o coleiro quanto o picharro. Ele adora demais. É um amante aí no meio dos pássaros, tá? Então passou muita dica para mim também. Que valorizou, né? E trouxe aprendizado aí para o criatório. E para poder passar também vídeo aí e dica para vocês. E manejo aí para vocês. Então muito obrigado, Rafael Mesquita. Aquele forte abraço mesmo a todos que acompanham esse vídeo. Não esqueçam, pessoal. Deixar aquele like mesmo aí para sempre ajudar a fortalecer o canal. E sempre compartilhe o vídeo aí nas outras redes sociais. E não esqueçam de seguir o Criatório Alcântara lá no Instagram, tá? Estou postando vídeo lá no Instagram, pessoal. Então corre lá e curte a página. Olha quem está aqui também, aqui fora, jogando os cantinhos também. Flash. Alegria que eles ficam na voadeira. Aí, pessoal. Passarim tem que voar. Voando, eles jogam o canto para o alto sem dó. Então muito obrigado mesmo a todos, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo.